Fazia tempo que eu não fazia. Surpresa! Não acredito. Família. Ô, Vilso, o que tu tá fazendo aqui, Vilso? A gente, sei lá, não que eu não esteja feliz, mas a gente marcamos alguma coisa que eu não tô lembrada. Uai, meu amor, eu vim fazer uma surpresa pra você, minha camba xirra. Xirra! O He-Man acabou de chegar com a espada na mão. Ah, essa daí é a gata guerreira. E carrega o pacato. Gente, parou! Tá piscando o olho da tendera dela. Gente, olha só, eu tô achando graça de uma com a chuta, é sério, viu? Sua serinha agora. O que tu veio fazer aqui? Tá acontecendo alguma coisa? Você tá preparada? Ai, meu Deus, o quê? Então senta. Vem cá, Brit, o negócio é o seguinte. Eu acho que a gente tem que dar um passo à frente no nosso relationship. O quê? Relacionamento em inglês. Eu já fui professor de inglês, calma. Ah, sim. E aí, Brit? Eu queria apresentar assim, minha mãe pra sua família. Ô, querida, desculpa, eu tava jogando tapão. Eu gostaria dessa ideia porque a tua mãe teve uma vivência muito parecida com a minha. Quando você saiu, provavelmente, ela... Ai, porra, meu filho. É... Então eu mais tiveria que ter perfil. Perfil. É... Não, não, não. Eu não tive essa sorte, não, sabe, dona Graça? Perante Jesus Cristo. Não? Não teve mesmo. Porque, além de feio, agora que eu me recordei, você não tem carro importado pra estar lá dentro, porque o feio pouco importa. Você tem carro importado? Ainda não, mas ainda vou ter, viu? Ô, mô, deixa eu tirar um negócio. Eu achei linda a ideia de conhecer tua mãe, mas se não pudesse outro dia, será outro mês? Já sei, ano que vem. Tô achando que dá pra... Gente, batem a porta. Deixa que eu vou atender que eu tenho dinâmica, porque se for quem eu tô pensando, não vai que eu... Ai, eu tô pensando... Não tá acontecendo nada. Gente, preparadas? Valeu! Tranquilha. Nossa, obrigado. Recebidinhos, mãe. Recebidinhos? Nossa, inesperado. O que será? O que será, hein? O que será? Fralda geriátrica? Ai, desculpa, que eu ando com uma preguiça, viu? Porque eu já ponho essa fralda. Ai, quero... Tô me urinando agora, tô de fralda, entendeu? Mentira, é do Moreira. Ah, Moreira Tapira, ó. No dia desse sonhou que estava no mar, me urinou inteira. Que legal. Posso falar de cama e família rapidinho? É rapidinho. É rapidinho. Se ainda vai ser na família. É coisa de núcleo. Gente, pelo amor de Deus, cara, mora comigo. Daqui a pouco o teu tá aí. Ô, Brit, deixa eu te perguntar uma coisa pra você aqui, meu amor. Por que você tá toda enfeitada, assim, arrumadinha, hein? Não, tá normal. Tá normal. Tá normal, sim. Olha aqui, eu vou resolver essa história todinha e fica tranquilo, tá? A tia vai resolver tudinho pra vocês, tá? Tá bom. Vai lá, querida, vai lá, vai, vai. Meu Deus do céu, se esse homem de roupa já tá me dando ataque cardíaco, se ele ficar nu, eu preciso... Me arruma um desfibrilador. Tudo bom? Ô, Graça, se você tá sentindo alguma coisa, vai procurar um SUS, querida, porque ele não é médico, não. Mas eu não tô atrás de médico, não. Tô atrás de homem pra me dar-lhe um injeçãozão, tá bom? Esse daqui é hotel. Isso mesmo. Teobaldo, muito prazer. Ai, que... Tel é para os mais íntimos. Ai, íntimo, você me lembrou daquele... Ai, tem? Ai, não consegui largar. Para de olhar pra essa vaca. É... Na verdade, eu me lembrei daquele quadro, Intimidade, lembra? Então, Maria da Graça se chamei neguel. Na verdade, assim, eu te chamei... O que que acontece? A minha filha tem um marido que é muito feio, e ela também é muito feia. Então, os filhos deles podem sair muito feios. E eu não queria que isso acontecesse. Então, eu queria que você viesse e acompanhasse ela. Vai ficar prestando atenção em tudo, eu vou ter que falar mais baixo. Ai, por isso que eu te paguei 150 real pra que você faça esse serviço de acompanhamento. Mas eu queria já saber se você, pra fazer um filho, você parcela? Que eu queria melhorar um pouco da minha genética. Não, a gente pode ver isso e isso. Pode ver isso. Então, tá. Vem. Vem, chupa que é de ovo. Vem. Só na sentadinha. Só na sentadinha. Com a mãozinha no joelho empinando essa bodinha. Para não, hein? Não. Oi, moça. Oi, oi. Alelu. Oi. Tudo bem? Foi aqui que o Judas perdeu as botas? Só pode ser, ó. Querida, se ele passou aqui, perdeu as botas dele. Eu não sei. Mas, menina, o que eu já quebrei de salto? Subindo essa ladeira. Meu Deus. Nossa. Meu Deus, abaixa. Senhora, abaixa. Muito cuidado. Muito cuidado. Mais um. Passou. Socorro. Eu não tava preparado pra morrer hoje, não, gente. Ih, relaxa. Tiroteio aqui é normal. Tem um das três, tem um das cinco, tem um das sete e meia. É. Os bandidos aqui, ó, são pontuais. Pontuais. Agora vai demorar um pouquinho. E a senhora tá perdida? Não. Eu vim encontrar o meu filho, o Wilson. Vim conhecer a família e a namorada dele. Se preparem. Bem, eu sou mais... Eu sou mais... Tá. Ô, Wilson. Onde é que você tá, meu filho? Tá pipocando tiro aqui, meu filho. É o quê? Foi parar numa blitz, Wilson? Filho, você nem tem cara de bandido. Gente. Agora é assim. É feio, a polícia manda prender. Não, deixa eu contar a minha história, Casey. Outro dia... Meninas, eu tava passando na rua e foi abordada numa blitz. Aí o seu policial olhou pra mim e falou assim, Ei, garoto, mostra os documentos. Eu falei, não, não seja bobo. Mostro, mas depois de você. Aí ele falou, rapa um pé daqui, piranha. Falou assim pra mim, eu tive que sair correndo. Mas aí me liberou, né? Do ocorrido. Pronto, ó. Tá entregue. Esse aqui é o irmão da Britz. Michael, Mahoney, José. Ai, tô doendo um tintim. Prazer, mãe. Me conta. Como é que é a sua família? Barulhenta, bem barulhenta. Se não for pra gritar, minha família nem abre a boca, sabe? Minha mãe, então, principalmente. Aquela ali parece que tem um megafone agarrado na goela, sabe, senhora? Minha sua irmã é assim, parecida com você? Assim? Deu bem livre, tá amarrado. Não, não me ofenda. Ai! Hum... Teuzinha, acho que calça isso aqui no meu olho. Viu? Deixa eu ver. Não, não tô vendo nada, não. Ah, já sei o que aconteceu. De vez em quando se escorrega, cai aqui no meu peito. Vê se tá assim no meu peito. Ah, não estou respeitão, né? Vê se é no bico, que às vezes corre pro bico. Ô, Michael! Ah! A sua irmã é feia? Ela tem, assim, uma cintura de pneu de caminhão, não tem? Meu Deus, a senhora é vidente também? Não, não, eu não sou vidente não. É o que eu tô vendo ali, ó. A sua irmã atracada com um rapaz que não é o meu vilso. Não, mas é... A sua irmã é vagabunda, né? Vagabunda? Quem é essa mulher que chamou a minha filha? Ah, vagabunda! Ô, Graça, essa daqui é a mãe... Eu não tivemos de porra nenhuma, tá? Pode deixar. Eu não sei quem é essa vagabunda. O que essas mulheres estão fazendo aqui na minha casa? Ó, eu estou igual refrigerante que vem aqui, hein? Sem gás nenhum. Olha, eu tô zerado, hein? Ai, pega leve. Essa aqui é a... Jussara Prazeres. Não tem prazer nenhum. Não, esse é o meu sobrenome, Prazeres. Então mude, cacete, que eu não combino contigo, tá bom? E teu filho feio, tá bom? Senhora, meça as suas palavras pra falar do meu filho. Meu Deus, mas é o cão igual. Olha aqui, ó. Eu não falo do seu filho, não. Quem colocou defeito dos seus filhos foi Deus. Eu só comento. Que o meu filho Vilso pode não ser assim exatamente bonito, mas no fundo ele tem muita beleza. Que no fundo, fundo, né? É, mas isso não justifica a sua filha aí, ó. Sua filha vagabunda e você tá botando x no meu filho Vilso. A Brite nasceu uma mulher perfeita, longe de ser. A senhora tem coragem de falar isso numa pessoa que tem o mesmo sangue que é a senhora? Ah, não faz drama, não. Ah, drama de mãe, vai pra porra. Tá, todo mundo tem mesmo sangue que eu aqui na comunidade, o Pernilongo morre... Não morde? O quê? Eu adoro quando o Pernilongo me pica. Vou falar em pica. Quem é esse rapaz aí que tá sugando a Brite com os olhos? Querida, ela tá fazendo aula. É o professor da Brite. Aula? Aula? Onde o quê? É professor sim. De boas maneiras. Por que vocês falaram no meu nome ali? Acho que eu tava com o Tel fazendo... Professor, aulas. Aulas de boas maneiras, ele tá ensinando a menina a sentar. Pra mim já deu, sabe? Eu vou embora, eu vou ter uma conversa séria com o Vilso. Ah, pra porra. Pra procurar o meu filho Vilso. Senhora, senhora, senhora. Ele mora aqui neste condomínio. Vilso! Calma, porque eu preciso abater a porta. Ô, mulher! Quem é essa Maruca aí? A mãe não viu, senhora. Ela vai ir te visitar, te conhecer. Mentira! Vai lá pra casa. Não quero ir pra casa agora. Isso aqui. Eu tô falando contigo, a cor da vacuna. Eu tô falando com o Tel. Vamos lá pra casa? Vamos? Aqui a seda. Mãe! Fazer oleosidade. Leva a Brite lá pra dentro, mãe. Vem. Tel vai ficar aqui. Tel, você não gostaria de ir sentado, mãe? Ah, tá faltando simafol a tua chave. Ai, mãe. Sério, agora? Agora eu fiquei nervosa. Minha ficha caiu. E se a mãe do Vilso contar pra ele tudo que era Vil? Para, para. Você sabe que Vilso só faz o Cazuza, né? Como assim faz o Cazuza? Exagerado! Julgado se espera. Ei, eu vou me matar! Ai, mãe. Ai, mãe. Eu vou te dar um movimento natural que não é meu. E agora? Como é que vai ser? Eu não sei. Filha. Para, mãe. Tá acontecendo uma cena super dramática lá fora. O quê? A polícia, a invasão? Ou eles roubaram a água da minha piscina? Se roubaram a água da minha piscina, eles vão se ferrar porque eu botei vermífago. Vai ficar com vermes. Não, mãe. O Vilso. O Vilso tá dando um piti e disse que vai pular. Pular onde? A piscina não afunda, não. Ele sabe nadar. Mãe, ele colocou um monte de pedra pendurada na roupa e disse que vai mergulhar e afundar. Ele vai se suicidar. Não, não se suicida, não. Mãe, tem pressão. Menina tão burra. Nossa, um dia desse eu fui lá no mercado. Aí tô vendo essa menina agachada. Falei, o que você tá fazendo agachada? Ah, não. Tô procurando os preços baixos. Ah, não. Não parei nada disso, amor. Por favor. Era na gôndola do macarrão. Ah, gente. Era seu. Na gôndola do macarrão. Gente, o Vilso. O Vilso. Ai, desculpa. Meu Deus, você acabou esquecendo a coisa do macarrão. Ai, mãe. Calma, Brite. Calma, Brite. Não, não vai não, meu irmão. Você quer vir como pular aqui? Meu filho, você não pode se matar assim, meu filho. Nossa, essa baranga não merece você, meu filho. Olha, gente, vou falar um negócio pra vocês aqui perante Jesus Cristo. Eu prefiro morrer, perder a minha vida, sabe? Do que perder o amor que eu tenho por você, Brite. Você não tem vergonha de estar pegando esse fome, não? O que esse fome tem que eu não tenho? Posso responder essa, mãe? É, eu respondo. É gostoso pra cacete o fome tão gostoso. Ô, Brite. Minha mãe me contou tudo. Ela te viu, garrada que é ciúme. Não, Vilso, Vilso. Me escuta, por amor de Deus. Eu caí em tentação, mas eu já me arrependi. E outra. Foi ele, foi ele que me deu mole. Será que ele não dá mole que vou, Rochedo? Ô, Brite. Em nenhum momento você pensou em mim, velho. Na dor que eu tava sentindo. No chifre que você ia colocar na minha cabeça. Pula! 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 Gente, não. Desculpa, eu não tô conseguindo refastelar em cima da dor da minha filha. Vai ser sincera. A culpa foi minha. Eu sabia, viu, meu filho? Eu sabia. A culpa foi sua, sogrinha. Foi. Nossa, eu dei um teto preto aqui pra trás. Pula! 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 Gente, desafasta! 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 Vai, gente. Bora pra mim. Olha aí, ô. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Do fundo do meu coração começou a mentir. Na verdade, a culpa de tudo foi minha. Pô, gente, então. A dona Graça só me chamou pra dar uma rodada com a Brit por aí, pô. 150, aquele cobrou. Ué, parece que deu tudo errado, cara. Não, não fala assim que eu também não gosto. Ué, fiz o maior esforço pra dar tudo certo, né? Dei tudo...